Olá meus amores, tudo bem? Hoje eu fiz comprinhas de autocuidado, comprinhas de farmácia e resolvi vir mostrar aqui pra vocês. Comprei bastante coisinha, eu confesso, tá? Eu, pra ir na farmácia é um pouquinho complicado, porque gente, eu fui lá pra comprar um analgésico pra cólica, tá? E acabei saindo cheia de produtinhos de beleza. Quem não gosta de comprar produtos de beleza, gente? Por sinal, se vocês quiserem que eu faça um vlog de compras de produtos de autocuidado, sabe? Esses vlogs assim, de vlog de compras de farmácia, comenta aqui, porque aí eu posso fazer, inclusive mostrando pra vocês uns produtos que eu gosto muito de farmácia, tá? Fica aí como dica. Eu não vou nem me prolongar tanto e resolvi mostrar, porque eu encontrei coisinhas muito bacanas também e eu já tô querendo guardar, né, gente? Pra não ficar tumultuando um monte de sacola. Inclusive, ó, tem muita coisa da Shein, muita coisa, gente, que chegou e eu tô querendo gravar um vídeo, só que eu não sei se vocês gostam de conteúdo de comprinhas da Shein. Aí é uma coisa que eu quero que vocês comentem, se vocês querem que eu grave um conteúdo mostrando comprinhas da Shein. Tem até bolsa que tá ali também, bolsa de palha. Coisa mais linda, gente, sério. Ó, fui lá pra comprar um analgésico, como eu falei, né? E aí eu vi um vídeo que tá bem... Aliás, esse produto aqui tá bem hypado, não sei se vocês viram. No Teco Teco, vocês sabem, né? Ah, por falar nisso, eu criei uma conta no Teco Teco pra quem quiser me seguir, tá? É só me procurar, N Marks, a mesma coisa lá, tá? Aí eu vi que tem muita gente falando muito bem desse hidratante labial aqui da Nivea. Inclusive, eu vi uma dermatologista falando que é muito bom ele também pra hidratar a área dos olhos, gente. Aí eu vou testar, né? Como eu vi muita gente mostrando, é um hidratante reparador, ó. É esse branquinho aqui. Aí eu peguei e foi e encontrei, já tinha visto, né? No Teco Teco, bem hypado. Falei, ah, eu vou comprar. E eu não sei quanto foi que eu paguei nele. Eu acho que eu não vou nem ficar falando de preço aqui, porque senão vai ficar muito longo o vídeo. É, gente, vai ficar muito longo, porque tem um monte de notinha por aqui, ó, que eu fui em duas farmácias. Aí esse hidratante labial aqui da Nivea. Comprei também esse gel de limpeza, que já é o segundo que eu compro. Gostei bastante desse produto, viu, gente? Ele contém vitamina C e ácido salicílico e tem um preço muito bom pra um produto que, pra mim, tá dando muito certo na minha pele. Esse daqui, ó, fala aqui que elimina 99% das bactérias que causam acne. Não sei, só sei que eu não tô com nenhuma espinha no rosto. Minha pele até que tá bem melhor, só que eu tô achando que é por conta de uma coisinha que eu vou mostrar aqui pra vocês que eu comprei, tá? É, ó, aí comprei esse kit aqui, ó, de shampoo e acondicionador, matizador dessa marca aqui, Alphapaf. Eu não costumo comprar acondicionador, geralmente eu compro só o shampoo, mas é porque o kit tava tão barato, tava R$29,90, que eu findei trazendo os dois e fala aqui que ele é vegano, pra matizar o cabelo, né? E tem um cheirinho bem gostosinho também, só que eu ainda não testei. Aí eu tô só mostrando aqui pra vocês, mas eu não consigo dar um feedback desse produto, até porque eu ainda não usei ele. Comprei também, vou fazer bem rapidinho esse vídeo pra não ficar tão longo, assim, falando muito do produto, até porque tem coisa aqui que eu nem usei, tá? Ó, comprei essa água micelar aqui, que é pra... Gente, só agora eu percebi, vocês acreditam? Que ela é bifásica. Ela é bifásica. Aí tá dizendo aqui, remove a maquiagem, a prova d'água, é... Sensação não oleosa, sem perfume, que eu achei massa também, e... Enfim, deixa a pele respirar, zero resíduo do produto. Ó, tá vendo? Ó, aqui, ó. Ela é bifásica, gente, eu não sabia. Mas enfim, tá falando aqui fórmula vegana, gosto desses produtos, me chamam. Então, comprei esse produtinho aqui e comprei esse protetor solar da Garnier, que ele contém vitamina C e ele tem FPS 50. É hidratando com cor e protetor, né? Fala aqui, né? E é anti-oleosidade, ainda vou testar também. E, gente, ó, vou mostrar pra vocês. Comprei pra pele negra, mas foi proposital, tá? Por quê? Porque eu gosto de usar maquiagem na praia. Eu amo. Eu não me exponho ao sol, o rosto, né? Meu rosto é super branquinho e eu tô pegando solzinho, né? Pra ficar mais bronzeada, porque meu cabelo tá claro e tal. Deixa eu ver se eu tô com um produto aqui. Esse aqui, eu gosto muito de usar esse produto aqui da Loro Messier, que é um bronzeador. Não é um bronzeador, é um bronzer, né? Aqui, ó. Pra você ficar com coradinha, assim, na praia, sabe? Principalmente se a pessoa quer tirar uma foto e tal. Eu gosto de maquiar pra ir à praia. Não tem como, eu não, sei lá, eu uso máscara à prova d'água, eu passo um protetor solar com cor na pele. E aí, gente, ao invés de eu usar aquele negócio dali que tava deixando minha bochecha meio vermelhinha, mesmo eu não estando exposta ao sol, acho que, não sei, mesmo embaixo do guarda-sol eu tava ficando corada. Vocês estão entendendo, né? Então, eu resolvi comprar esse produto aqui, esse protetor, pra usar ele como um bronzezinho. E deu muito certo, gente. Eu já fiz o teste, ó, a cozinha dele assim. Ó, deixa eu só mostrar aqui na mão, aqui no doce da mão pra vocês. Peguei só um pouquinho, ó. Eu queria colocar aqui, mas é porque, sei lá, acho que não vai ficar legal se eu colocar aqui, ó. Eu pego bem pouquinho, aí venho com um pincel, ele é a unha, e ó, eu faço assim, e fica uma cor linda, gente, linda, linda, linda. Olha pra isso, ó, parece que eu já tô bronzeadinha, sabe? Aí eu faço aqui um truquezinho, tô protegida, e também tô maquiada, porque eu gosto. É verdade. Eu gosto mesmo. Ó, aí comprei um Bepantris, esse aqui porque eu tava precisando, eu não fico sem, né? Eu já nem compro mais Bepantol, porque eu acho muito caro e é a mesma coisa, sei lá, e falam até que esse daqui é até melhor, porque não sei, só sei que tem gente que fala no Teco Teco que esse daqui é o melhor. Vocês sabem por que é o melhor? Me falem, por favor, tá? Comprei também esse cremezinho aqui, que é... eu tava olhando que ele tem alguns componentes que contêm no hipoglose. Hipoglose tá caro, né? Então, eu comprei esse daqui, ó, cremezinho pra assadura, só que eu uso pra outra coisa, né? E foi mega baratinho. Aí, gente, eu gosto muito de usar aquele acelerador de bronzeado, eu gosto muito daquele da Australian Gold, só que da outra vez, da última vez que eu usei ele, eu fiquei torrada, eu descasquei, descasquei muito, muito mesmo. Aquele negócio ali, minha filha, me deixou um camarão, entendeu? E eu comprei esse daqui, que minha amiga falou que é muito bom. Esse daqui da Dalf, ó, tá vendo? Que é a marca da farmácia. Eu acho que é a marca da farmácia, porque tem vários produtinhos que eu tô comprando dessa marca, inclusive tô gostando bastante, tá? Esse daqui tem óleo de cenoura, vitamina E e tirosina, que eu não sei o que que é isso, né? Aí, gente, eu comprei, só que eu pensei que ele fosse molinho. Eu não vi nada lá, né? Só peguei e pronto. Quando eu entrei no carro, eu tenho o costume de pegar protetor solar, bronzeador e dar uma borrifadazinha, porque eu gosto do cheiro. Quando eu borrifei, eu vi que ele é tipo um cremezinho igual o da Australian, sabe? E eu queria um óleo. Por quê? Peguei até um negocinho pra mostrar pra vocês, ó, que eu uso muito essa água aqui. É bronzeadora, ela contém babosa, tudo. Eu gosto muito e eu queria usar ela com tipo um óleozinho no corpo, sabe? Aí eu voltei na farmácia e comprei um outro acelerador de bronzeado, desculpa. Só que esse daqui já foi em outra farmácia. Foi esse daqui, ó. Óleo bronzeador de Urucum. Ele não é um acelerador de bronzeado. Lá eu tava falando no negocinho que era, mas aqui tem FPS 6 e geralmente o acelerador de bronzeado, não sei, me corrija se eu tiver errada, tá? Ele não tem proteção solar. Acredito que não. E aí eu comprei dessa marca aqui também, de farmácia Nides. Esse aqui é um olhinho e ele não é aquele óleo que ele tem cor e tal. Não tem não, tá? É um olhinho e pronto. E aí eu vou usar junto com esse daqui pra ver se vai dar bom ou se eu vou ficar um camarão descascado de novo, né? Aí, gente, comprei na farmácia também, quando eu comprei esse negocinho aqui, ó. Eu comprei mais um serum desse daqui, que ele é de... Tem ativo de ácido hialurônico, alfabutam e tem ação hidratante. Ele é bom pra rugas, linhas de expressões. Tem efeito clareador, melhora a luminosidade e hidrata a pele. E é dermatologicamente testado, gente. Eu tô apaixonada. Tá até aqui, ó. Eu peguei aqui pra mostrar pra vocês. Esse aqui é um outro, tá? Que eu tenho. Que é de ácido hialurônico e ácido mandélico. Aí, é aquele negócio que eu falei pra vocês. Que eu não sei se minha pele tá melhorando, tá bem melhor. É... Por conta desse negócio aqui. Porque eu senti realmente um efeito mais... Como que eu posso dizer pra vocês, assim? É... Firmador. Eu tô sentindo a pele mais firmezinha, sabe? E como você aplica, a pele absorve super rápido. E eu consigo aplicar e ao mesmo tempo fazer a minha massagem. Porque a gente sente a ação hidratante na hora que a gente aplica. Porém, não fica melequento. A pele absorve muito rápido. Aí, ó. Eu comprei esses dois aqui. E eu acho que tem mais um outro que eu tava vendo no... Na internet pra ver se tinha outro lá. E tinha um que tinha uma caixinha, acho que verde. Não sei se é pra... Gente, não sei. Não vou nem dizer nada pra vocês, não. Porque eu não sei. Mas, assim. Vale muito a pena. Eu só usei esse daqui, ó. Aí, por isso que eu comprei um outro, tá vendo? É... Então... E outra coisa. Paguei R$18,90. Então, gente. Um másodo, né? Não se quer dizer ácido, não. Desculpa. Mas, assim. Um sérum por esse preço. Com ativos que são ótimos pra pele. Vale a pena cada centavo. Eu tô dizendo pra vocês, tá? Que isso daqui, ó. Eu tô amando. Ainda não testei isso daqui, não. Vou ver. Qualquer coisa eu falo pra vocês futuramente aí, tá? Aí, comprei mais um cremezinho desse daqui da Nivea. Que eu gosto muito. Que é aquele mais levezinho, né? Porque o outro a gente passa e ele fica bem melequentozinho. É muito bom. É. Mas, assim. Eu prefiro esse, gente. Eu prefiro esse soft. Tá bom? Então, eu comprei esse daqui. Ah! Isso aqui não foi compra de farmácia, não. Vou até mostrar pra vocês, ó. Lembra que eu falei no vídeo que eu tava querendo comprar esse olhinho aqui da Braé? Encontrei. Foi esse daqui, ó. Tá? Gente, muito caro esse óleo. Meu Deus do céu. Carinho demais. Espero que seja tudo isso que o povo fala, viu? Aí, ó. Promoção. Encontrei dois itens aqui em promoção. Na verdade, não foi nem eu. Foi meu marido que pegou e passou. E eu nem sabia. Porque tava em promoção também. Ele sabe que eu gosto dessas coisas. Então, enfim. Ele pegou, né? Que é essa máscara aqui, hidrogel. Da Neutrodina. Que é uma máscara detox. E ela tava de R$34,89 por R$10,47. Essa aqui, ó. Vem uma máscara? É, acho que vem só uma mesmo. Nem olhei aqui direito. Mas, assim. Gente, eu amo esses produtinhos. E não entendi por que ela tá com esse desconto. Se ela vai vencer em 2026. Melhor pra mim, né? Aí, ó. Essa máscara aqui. E esse sérum facial. Gente, eu não sabia que a sepsia tinha sérum facial. Aí, aqui fala que controla oleosidade, brilho. Uniformiza visivelmente a textura da pele. Reduz a vermelhidão. Por craves e espinhas. E reduz o tamanho dos poros. E hidrata. Os benefícios. Quer dizer, esses são os benefícios, né? Pra pele mista e oleosa. E eu ainda não olhei os ativos que tem nesse produto aqui. Mas, geralmente, é a sepsia. Parece que tem ácido acetil salicílico. Ai, nem sei, gente. Não olhei, não. Mas, ó. O preço também, ó. De R$61,99 por R$24,80. E vai vencer... Cadê o treco aqui, meu Deus do céu? O que que falou? Próximo ao vencimento. Mas, próximo ao vencimento em fevereiro de 2025. Dá pra usar há muito tempo esse daqui. Daqui que vença. E esse daqui eu não entendi. Cadê? Também tá com a etiqueta aqui de próximo do vencimento. Mas não tá próximo do vencimento. Não entendi nada. Mas, enfim. Gostei. E olha como é que é, ó. Deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês. Ó. Bem... Embalagem bem clássica de serum mesmo. Facial. Ó. E... Eu vou testar pra ver, né? Mas eu geralmente eu guardo esses produtos pra usar quando eu tô assim. Minha pele, tô naqueles dias e tal. Apesar que agora eu tô interrompendo a menstruação, fazendo tratamento, né, gente? Então, é... Geralmente eu tenho... Aparecem uns espinhos aqui, assim, na mandíbula, sabe? Aí eu vou usar pra ver o que é que dá, né? Vamos ver se eu vou me dar com assepsia. Assepsia. Ah! Comprei essa máscara aqui, que me falaram que tem ativos. Aqui tem ativos daquela mesma máscara. Eu esqueci o nome dela, da Kerastase. Agora, bem pouquinho, né? Óbvio. Muito pouco. Mas tem. E todo mundo fala tão bem dessa máscara aqui, que eu resolvi comprar. Nem lembro se eu já tive esse produto. Porque isso aqui é muito antigo, gente. É muito antigo. E eu não lembro. Só que eu vi muita gente falando que é uma máscara muito boa pro cabelo. E aí, eu fui e comprei, né? Essa daqui é o SEV. De reparação total, 5. É? É. Aí, esses produtinhos aqui que eu vi no canal de muita gente. Vi no Tec Tec também. Não falo o nome certo aqui, porque é isso. Olha como é que é, né? O pessoal falando muito bem desses produtos aqui, que são lançamentos, né? Eu acho que é lançamento, que é o Glicólico, da ELSEV. Creme Super Gloss Complexo com Ácido Glicólico. Cutículas mais alinhadas, mesmo em condições extremas. E contém filtro UV para cabelo poroso e sem brilho. É pra mim. Sério, quando eu vi isso daqui, isso aqui é pro meu cabelo. Pensei logo, né? Aí, comprei esse creminho aqui pra pentear. Gente, isso aqui tem um cheiro. Um cheiro. Sério. Quando eu abri aqui, assim, principalmente... Meu Deus do céu. Isso aqui vai ficar... O cabelo vai ficar mega cheiroso. Meu Deus do céu. Aí, eu peguei, fui e trouxe o creme pra pentear. Trouxe também o shampoo. E tava na promoção. O shampoo tava R$12,99. O condicionador, que eu também não costumo comprar condicionador. Só que eu decidi trazer o condicionador. Por conta do cheiro, gente. Porque eu vou lavar. Dessa vez, eu não sou muito de usar, assim, shampoo de uma marca tal. Condicionador da mesma marca. Máscara da mesma marca. Comigo não tem isso, não. Eu lavo meu cabelo com shampoo de uma marca. A máscara, geralmente, eu uso misturinha. Porque eu amo fazer misturinha no meu cabelo. Dá muito certo. E o finalizador, eu uso qualquer um mesmo também, sabe? Não tem isso, não. Mas eu resolvi trazer tudo só por conta do cheiro. Porque eu quero que realmente fixe. Eu quero que meu cabelo exale o cheiro desse produto. Sério, se você não sentiu o cheiro desse produto aqui, sinta. Só digo isso pra vocês. Sinta. E, ó, se eu gostar disso aqui, eu vou fazer. Ou, se vocês quiserem, posso fazer a resenha do produto, tá? E comprei também a máscara. Ó. Gente, é muito cheiroso esse produto. Meu Deus do céu. Espero que meu cabelo se dê. E ainda vou ver se é um produtinho que eu posso usar de uso diário. Porque eu lavo o cabelo todo dia, né? Inclusive, meu cabelo tá assim, ó. Porque ele foi lavado. Tá úmido. Sem desembarassar. Porque eu fiquei com preguiça. Eu fui na farmácia sem desembarassar o cabelo, tá? E sem creme pra pentear. Sem nada, mulher. Meu Deus do céu. Ai. É muito cheiroso isso aqui. Ó. Eu acho que é isso. Bom. Assim, eu falei pra vocês, né? Que eu comprei bastante coisinha. Mas não é tanta coisa. Mas, gente. Pra pessoa que foi ali comprar um analgésico. E voltar com um monte de coisinha. Eu achei que eu comprei muita coisinha de produtos de beleza, né? É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Me falem aí se vocês querem que eu traga o vídeo de comprinhas da Shein. Se vocês querem vlog de comprinhas de autocuidado. Comprinhas de farmácia, tá? E, enfim, meus amores. Me falem o que é que vocês querem assistir aqui no canal. Tá bom? Não esquece de deixar o teu joinha se você gostar. É... Mais uma vez, lembrando. Fiz uma continha lá no Teco Teco. Pra quem quiser me seguir. Quem tiver aí uma conta do Teco Teco. Procura a Nmarx. Tô lá que você vai encontrar bem rapidinho, tá bom? É isso. Beijo, obrigada por assistir. Convido vocês a se inscreverem. Lembrando que tem muitos vídeos bacanas aqui no canal, tá bom? Vai lá na página inicial e procura lá. Porque eu tenho certeza que vai ter aquilo que tu tá procurando. Certeza, tá? Beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!